Hoje os técnicos do Banco Internacional que estão aí em Prudente, analisando o pedido de empréstimo milionário da Prefeitura, encerram a visita. Rubens Nakato está na Prefeitura e ao vivo conversa com a gente. Nakato, quais os resultados, pelo menos um balanço aí parcial, né, dessa visita? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, os técnicos fizeram toda a coleta, né, de todas as informações e os dados, né, referentes às obras, a esse pacote de obras pretendido pela Prefeitura aqui em Presidente Prudente, que de acordo com o Executivo vai beneficiar aí todas as regiões da cidade, viu? Os técnicos fizeram hoje uma última reunião, né, nesses quase três dias aqui de visita em Presidente Prudente, estavam reunidos com o Secretário de Finanças e também o Secretário de Obras. E a gente até tentou falar ali com o pessoal, mas nesse momento eles não gravam entrevista, enfim, fizeram aí todas as finalizações dessas tratativas, né, pra que a Prefeitura consiga ou não esse financiamento aí de 170 milhões de reais. A Prefeitura informou que essa visita dos técnicos foi positiva porque eles puderam ver de perto as necessidades do município, inclusive percorreram aí os locais onde estão pretendidas as intervenções. Eles terminaram agora há pouquinho essa reunião, segundo a assessoria de imprensa, vão almoçar e vão embora, enfim, agora pra dar sequência aí, né, a essa análise documental pra ver se liberam esses recursos à Prefeitura de Presidente Prudente. Um ponto destacado pela Prefeitura nesse pacote de obras, né, de melhorias para a cidade está a macrodrenagem do Córrego do Veado. Isso, segundo o Executivo, vai possibilitar aí, né, que os alagamentos no Parque do Povo, eles sejam resolvidos. Agora, tudo isso ainda é cercado de muita polêmica por conta do valor de 170 milhões de reais. Como a gente já disse, né, tem muita gente contra, muitos a favor, mas claro, muitas águas vão rolar ainda sobre essa questão desse empréstimo milionário e a gente continua acompanhando Casa Grande. Com certeza, teremos matérias aos montes pra poder falar sobre esse assunto, que não é uma coisa que se resolve do dia pra noite, né. Obrigado, Nacato, pelas informações ao vivo de Prudente.